Tenho provas de que enviou dinheiro para ele quando estava na prisão. De que isso correspondia com ele. Cristina, eu exijo uma explicação. O que há entre você e esse marginal, esse malfeitor? O homem que eu vi beijando a Serena? Rafael, eu não queria falar nada. Já que quer saber, tem todo direito. O Guto quis me namorar quando jovem. Cristina, disso eu já sei! Eu quero saber por que manteve contato com ele depois. Quando ele foi preso, ele me escreveu pedindo ajuda. Não tinha família, nem ninguém no mundo. Eu me compadeci. Enviei dinheiro a ele, sim. Mas não uma. Várias vezes. Sim, para ajudá-lo. Eu paguei o advogado dele e algumas despesas pessoais. Rafael, eu já trabalhava aqui, o meu salário era bom. Mas nunca me disse nada, Cristina. Por quê? Quando fazemos um ato de caridade, não devemos ficar espalhando. Foi o que aprendi na igreja. Cristina, eu perguntei várias vezes sobre esse rapaz e você nunca, nunca me disse nada. É, mas eu achava que não devia falar, que era um assunto particular. Rafael, você me ofende. Por desconfiar que haja uma relação entre esse rapaz e eu, além de pura caridade. É doloroso saber que desconfia de mim. Eu te amo tanto, Rafael. Eu preciso saber como o Rafael descobriu que eu enviei dinheiro ao culto. Ele deve ter mandado alguém investigar o culto, levantar a ficha policial dele. Suas remessas de dinheiro devem constar nela, só pode ser isso. Será que não foi o próprio culto que deu com a língua nos dentes? Não há como sabermos. O fato, Cristina, é que o Rafael está a um passo de romper o noivado e desistir do casamento. Ah, não está não, mamãe. Eu tenho um trunfo. Eu tenho como colocar o Rafael contra a parede. Ah, que cedo. Com licença, eu poderia falar com o Raul, por favor? Sim, claro. A quem devo anunciar? Eu sou advogado, ele deve estar me aguardando. Raul, advogado? Deixa eu perguntar, por favor. Raul, como vai? Imagino que tenha mandado me chamar para saber como anda o seu processo de separação. Ah, não. Eu sei que o processo anda a passo de tataruga, doutor. Mas isso não me preocupa, não. Eu acho até bom que demore, porque eu tenho planos para o livro. Por favor, sente-se. Planos? O restaurante dela vai muito bem. Quem sabe não ponha as mãos nesse negócio. Boa quantia. Acho que vou fazer um vestido novo. Não vai, não. Tem dívidas. As panelas terminou de pagar. Eu estou me tornando uma maltrapilha. Veja. Eu faço uma alma, me indica. Suas roupas são novas, Olivia. Você não anda em mim, Vitório. Será que eu não consigo botar um pingo de juízo nessa sua cabeça? Olivia, se gastar o dinheiro que entrar em vestidos, não terá como pagar as dívidas. Fechará o restaurante. Seja sensata. Ai, botei essa palavra. Sensata. Está certo, eu vou me controlar. Vou me controlar. Mas nem um vestidinho? Não. Umzinho só. Não. Primeiro as dívidas, tá? Olivia, não fica bem. Eu vou ter que saber que eu me preocupo com você. Vem cá, velho. É... 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 Quando o amor olha pra você Querendo te prender nos braços de alguém Quando o amor fala pra você Com palavras loucas...